Agora análise sobre o adiamento das eleições com o cientista político Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Pois é, Ana, abemos, abemos é bom, né? Mas temos, possuímos, novas datas para as eleições municipais de 2020. Algumas pessoas ficam se perguntando, ah, mas o que nós ganhamos com esse adiamento? Tempo. Tempo. Tempo para a contenção da pandemia. Tempo para o arrefecimento desse espraiamento que mata, chamado Covid-19, aí o vírus, etc, 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 o tal novo coronavírus. Ganhamos tempo, porque eleição aglomera. Aglomera muito nas campanhas, aglomera também no dia da votação. Dito isso, Ana, uma medida constitucional, uma emenda constitucional, foi aprovada às pressas, começou atrasada, mas ganhou fôlego e ritmo, e foi aprovada às pressas no Congresso Nacional. Primeiro turno não será, portanto, no primeiro domingo de outubro, como a própria Constituição diz, mas sim no dia 15 de novembro, no feriado. E o segundo turno, Ana, se necessário, e ele só é possível em cerca de 100 cidades que têm mais de 200 mil eleitores, se necessário, o segundo turno ocorrerá dia 29 de novembro. Encurta, então, o período que a gente chama de período de transição de governo, os eleitos normalmente são conhecidos em outubro, tomam posse em janeiro. Agora serão conhecidos entre meados de novembro e final de novembro, e tomarão posse em janeiro. É assim que será, o calendário eleitoral andou também, e agora a gente tem mais alguns dias pra ver o que acontece com a pandemia. Avança, democracia, avança.